Um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição na cidade de Araçuaí. As características provavelmente mostram que se trata de uma mulher. A perícia não encontrou documentos junto ao corpo, né? O Fantônio Peço está acompanhando esse caso e vai falar pra gente aqui, né, Fantônio? Mistério por enquanto, né, Fantônio? É, Nicolás, conforme você diz, é raro uma edição do Balanço Geral, que a gente não fala de um crime de homicídio e está se tornando cada dia mais raro também uma edição que a gente não fala, de uma semana que a gente não fala de um crime de feminicídio, da morte de uma mulher. A polícia foi acionada na manhã de hoje para localização, em princípio, em ponte de cadáver. Ao chegar ao local, os militares confirmaram a possibilidade de ser uma mulher com um trauma de crânio, ou seja, com uma pancada na cabeça e agora a dificuldade é porque no corpo, inicialmente não foi encontrado nenhum documento ou nada que pudesse identificar, ninguém reconheceu essa pessoa, possivelmente o sexo feminino, então aguardando agora a chegada da perícia ao local para que possa fazer avaliação, recolher esse corpo e tentar identificar a pessoa. Talvez ainda seja possível verificar uma tatuagem, uma marca, uma fratura, ou um tratamento, alguma coisa vai ajudar a polícia a identificar quem é essa pessoa que foi encontrada lá na cidade de Araçói e, evidentemente, vai-se também buscar a lista de pessoas desaparecidas. Infelizmente, já está evidenciada a possibilidade de morte violenta por conta desse dano na cabeça da pessoa, então vamos aguardar o pronunciamento oficial da polícia em Araçói sobre esse corpo que foi encontrado na manhã de hoje, né, com a Médici? É, Antônio, vamos aguardar aí o desdobramento disso, né?